É a primeira vez que as sobreviventes do acidente da T9 falam com a imprensa, um ano depois. Aquele dia ainda está muito vivo na memória da Mirella e da Andressa. Elas estavam na caminhonete, dirigida pelo Eduardo Henrique. Era um dia feliz. Elas encontraram o Eduardo Henrique e o Arthur Yuri num bar. Só depois, decidiram ir à boate. O Eduardo foi pra lá com o Vitor e o Rodrigo. E aí a gente começou a beber alguns jeans e o Eduardo também bebeu. Eu não lembro a quantidade, mas ele bebeu com os meninos. E aí passou um pouco tempo, tipo assim, algumas horas o Arthur chegou. E o Arthur bebeu? No bar não. No bar eu não vi ele bebendo. Aí vocês foram pra balada? É, aí umas duas e pouco a gente decidiu ir pra boate. Atrás da caminhonete estavam a Mirella, Marcela e Andressa no colo do Vitor. Inclusive nas imagens de câmera de segurança, é possível ver a Andressa e o Vitor atrás. Na frente, estavam Eduardo Henrique no volante e Ana Luísa ao lado. Andressa lembra com emoção que se ela não tivesse trocado de lugar, talvez não tivesse sobrevivido. O Vitor entra, eu fico no colo do Vitor. Aí no... Quando a gente sai, a gente pega um sinal. Aí minha prima falou assim, vem pro meu colo, porque eu tava um pouco incomodada também, porque era pra ele ter ido no outro carro. Porque a minha prima chegou até a discutir com ele um pouco. Porque tava cheio o carro. Isso. Aí no outro carro. Aí ele falou, não, não vou não. Então você tava naquela lateral, onde a pancada foi grande, foi da árvore ali. Como que fica essa sensação de poderia ter sido eu? Eu até falo pras meninas, eu tipo assim, eu penso, né? Porque imagina, eu tô no colo dele, eu era a primeira a ser arremessada. Quando eu acordei, porque eu desmaiei, eu... Uma sensação que eu tava viva. Por mais que eu não tinha a proporção do acidente, o que tinha acontecido. Mas assim, quando eu acordei, eu tô viva, eu tô viva, eu tô viva. As meninas não viram os motoristas combinando racha. Mas lembro que quando Arthur Yuri começou a correr com a BMW, Eduardo Henrique também pisou no acelerador da caminhonete. E a todo momento elas pediam para ele parar, para desacelerar. Depois do cenário, os meninos começaram a correr. O Arthur começou a correr primeiro, e depois o Eduardo. Você viu alguma combinação de racha? Não, não vi não. Nós três não vimos. Então eles começaram a correr, e o que vocês falaram nesse momento? Eu gritava muito, porque eu fiquei com muito medo. Eu não gosto de gracinha, assim, em carro, eu tenho muito medo. Eu nunca tinha sofrido um acidente, mas eu tenho muito medo. Então eu pedi muito para ele parar, muito. Eu gritava com ele, eu cheguei a dar um tapa na cabeça dele. E ele olhava para trás e ele ria muito. Ele ria, ele estava achando muita graça aquilo tudo. E a Marcela também pediu muito para ele parar, muito. A Andressa pediu para descer do carro. Ele, tipo assim, não estava nem aí. A música estava alta, ele estava... Ele acelerava mais ainda. Quanto mais a gente pedia, mais ele acelerava. Eles corriam muito? Correu. Muito, muito? Muito, tanto que é que as meninas gritavam. E, assim, para eu não ser próxima, eu também não fiquei falando, eu não gritava. Porque ele olhava para trás e quanto mais as meninas gritavam, ele parecia que estava achando graça daquilo lá. Eu cheguei até a olhar também no Vitinho. O Vitinho estava... Eu não sei se ele estava dormindo, mas ele estava com a cabeça baixa. Porque eu não entendia. Por que você não fala também alguma coisa? Ele é seu amigo. Passar pelo local do acidente ainda é perturbador para as meninas. Foi bem que, nesse trecho da Avenida T9, a caminhonete bateu nessa árvore e foi capotando até parar na esquina. As duas vítimas fatais foram arremessadas para fora do veículo. No dia, logo depois da batida, as sobreviventes não tinham a dimensão da gravidade desse acidente. E um ano depois de tudo isso, o trauma ficou. Até mesmo de entrar num veículo. Não tem como não lembrar daquele dia trágico. Já entro no carro e falo, ó, sofrer um acidente, não corre. Entendeu? Qualquer pessoa que eu ando, eu fico muito medo. Hoje em dia eu tenho muito medo de andar de carro. O que está claro para as vítimas é que Eduardo Henrique e Artu Iuri provocaram um acidente, assumindo o risco ao excederem a velocidade dos carros. Aconteceu mesmo pelo excesso de velocidade do Eduardo. Ele estava correndo demais. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Mirella também contesta o que Artu Iuri falou ao apresentador Oloares Ferreira, que não havia ingerido bebida alcoólica. Segundo ela, os dois beberam na boate e depois pegaram o volante. A gente ficou lá, tipo, algumas, só umas duas horas, que a gente foi embora umas cinco horas. E lá, você viu o Artu e o Eduardo bebendo? Sim. Eles beberam, então? Os dois beberam. Eles não beberam muito, mas beberam. Pelo que eles fizeram, eu acho que a vida deles continua a mesma coisa. O que mudou foi a faculdade, que eles trancaram. Eu acho que a vida de quem mudou mesmo foi dos pais do Marcela, da família da Marcela, da família do Vitor. Porque eles estão sofrendo até hoje com isso, por uma gracinha do Eduardo. Que o Eduardo, tipo assim, eu acho que ele não pensou na vida de ninguém lá dentro do carro. Ele não pensou em ninguém. Então eu acho que ele não era amigo de ninguém. Porque eu acho que a amizade de verdade não coloca a vida das pessoas em risco. E aí